Muito importante, o Fundo Brasil volta a participar quinzenalmente do programa Bom Pra Todos, trazendo pra gente a atualização sobre a crise sanitária enfrentada pelos Yanomami e o que podemos fazer para defender a vida e a dignidade dos povos indígenas. Desnutrição, malária, pneumonia, verminoses, além da violência constante de garimpeiros ilegais, ocasionaram uma situação de crise sanitária e humanitária na maior terra indígena do Brasil, onde vivem cerca de 30 mil Yanomami. Constatando a gravidade da situação, em 20 de janeiro, o governo federal decretou emergência de saúde e convocou voluntários e diversos órgãos do estado para atuarem no local, além de tomar uma série de medidas. Desde então, mais de mil indígenas Yanomami foram atendidos pelo Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira. Além disso, mais de 4 mil cestas básicas foram entregues na região. A terra Yanomami tem mais de 10 milhões de hectares distribuídos entre os estados de Amazonas e Roraima, onde fica a sua maior parte. O Conselho Indígena de Roraima alertou e denunciou por várias vezes a invasão de mais de 20 mil garimpeiros ilegais e total abandono na área de atendimento à saúde indígena, mas não recebeu respostas do governo Bolsonaro. Além disso, o CIR, que é o Conselho Indígena de Roraima, vem prestando atendimento constante às famílias Yanomami, acompanhando de perto o que está acontecendo. Por isso, nós vamos receber agora, conversar agora com Edinho Makuxi, coordenador-geral do Conselho Indígena de Roraima, organização que é apoiada pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos, para explicar melhor para a gente como é que está a situação após as primeiras medidas emergenciais. Vamos conversar também com a Juliane Yamakawa, assessora de projetos do Fundo Brasil. Sejam muito bem-vindos aqui, por favor, aqui na tela comigo, Edinho Makuxi. Obrigado pela sua presença. Acho que a Juliane também está junto aqui com o Edinho. Edinho, deixa eu já te perguntar. Primeiro, agradecer pela sua presença aqui no Bom Pra Todos e já te fazer uma pergunta. Explica para a gente brevemente como as terras indígenas Yanomami e seu povo chegaram a essa situação. Quais os motivos para a crise de saúde tão grave? Edinho? Ok, boa tarde. Agradecer aqui a presença de poder falar desse momento tão importante, não só para o Brasil, mas para o mundo. Acho que todo mundo está sabendo o que está acontecendo hoje na terra indígena Yanomami. De fato, não é algo comum. É um projeto de um governo que, de fato, alimentou essa tortura, essa dizimação e, acima de tudo, o extermínio do povo Yanomami. E falar hoje desse momento é bastante delicado até pelo fato de ter muito mistura de sentimentos, de que o que a gente tem contabilizado hoje de 570 pessoas que faleceram não são números, são pessoas. E dentre esses 30 mil Yanomami, a gente tem 50% hoje, praticamente, ou até 60% doentes. Porque quando se mata um rio, quando se destrói a floresta, quando se contamina um peixe, animais, mas, de fato, está matando um povo que depende dessa condição para sobreviver. Mas falando mais, enquanto nossa ação, a gente praticamente resolveu levantar essa bandeira porque a gente viveu aí num cenário político de um presidente genocida que alimentou tudo isso durante quatro anos. E o mais triste para nós era quando eu vi a autoridade que teria, né, deveria obrigação de proteger o território de Yanomami, de proteger os povos Yanomami. A gente vê que não teria mais jeito para resolver o problema. E a gente falou, não, existe jeito. O que falta é a vontade política, né, e de um governo a gente não vai conseguir. Mas a gente teve de poder iniciar, né, a nossa iniciativa foi de buscar parceiros, né, amigos, voluntários, tanto indígenas e não indígenas, para que a gente pudesse fazer uma frente de luta. E essa frente de luta, né, era no combate, de fato, né, o primeiro momento que era a questão da alimentação, né, medicamento para, de fato, atender as comunidades indígenas. Praticamente nós temos hoje 370 comunidades indígenas e no qual temos 30 mil pessoas. E nós procuramos atuar em quatro grandes regiões, né, que hoje são Alariz, a comunidade, o centro, né, Surucucu, em São Catrimane e também em Ajaranim. E dentro dessa, né, ação nós tivemos... Oi. Desculpa, pode concluir. Eu pergunto na sequência. Isso. E nós tivemos, de fato, né, aí, né, um atendimento para uma situação bem emergencial de 180 comunidades indígenas no estado grave, né, onde, de fato, é muito dolorido, né, ver crianças morrendo, né, sem, de fato, ter a condição, uma proteção daqueles que eles merecem como pessoas, né, como seres humanos. Pois é, um sofrimento muito grande. Edinho Makuxi, preparadíssimo, Edinho, aqui, que prazer conversar com Edinho Makuxi. Makuxi é uma outra etnia, né, que habita também ali próximo ao Zianomami, correto? Tá correto isso? Sim. Na verdade, nós somos nove povos daqui, né, nove povos indígenas. Isso. E você é Makuxi. Edinho, uma coisa importante que eu queria que você comentasse aqui com a gente, quer dizer, você falou de vontade política, o que é inegável é que, realmente, o novo governo, ele entrou com muita força pra resolver esse problema da invasão dos garimpeiros e a gente sabe que o problema do governo realmente demonstrou muito empenho nesse processo, né? Vocês estão felizes com essa abordagem aí do governo Lula? Bom, primeiro a gente quer agradecer, né, a iniciativa de um presidente que mais do que nunca é dever e obrigação, né, da própria Constituição que nos garante esse direito, né, territorial, dinheiro, né, direito a políticas públicas, né. Mas, de fato, foi uma iniciativa nossa também, das comunidades indígenas, principalmente do Conselho de Roraima, de dar visibilidade a esse problema, né, o protagonismo, né, de a gente denunciar, né, isso com um foco maior, né, de poder trazer, né, a responsabilidade, né, para as autoridades em poder resolver esse problema, né, que é um dever e obrigação e um direito da população nossa. Então, assim, pra nós é uma satisfação grande ter, né, hoje o presidente Lula, né, nessa missão, mas também, né, a ocupação de vários espaços, né, hoje nós temos, né, os Ministérios dos Povos Indígenas, que é a Sônia Guajajara, a FUNAI, né, com a Joênia Wapichana, na CESAI, com o Weber, né, Tapeba e assim a ICR e o Indicei também sendo ocupado pelos, né, nossos parentes para, de fato, fazer diferente e fazer diferença nessa atividade. Só que, né, a gente pretende resolver isso muito mais, porque o que a gente está pedindo hoje, né, a gente está pedindo que, de fato, seja retirado os garimpeiros, né, seja feita a proteção dos territórios indígenas, de outros territórios, né, que, de fato, pode ser invadido. Estamos pedindo que tenha um plano, né, um plano, né, de curto, médio e de longo prazo para a recuperação de tudo aquilo que foi degradado, que não custa um ano, dois anos, três anos, de 10 a 15, a 20 anos, até 30 anos, né, mas a gente está pedindo, de fato, também, que seja, né, feito pelas autoridades, né, investigação, identificação e punição de culpados, de fato, tanto aqueles que cometeram tantos crimes lá nas terras indígenas contra nossos parentes Anomami, tanto aqueles que financiaram também, que a gente sabe que isso sempre existiu e que estava existindo essa rede criminosa para poder, né, de fato, exterminar nossos parentes Anomami. Então, assim, essa força política, né, no qual está sendo feito hoje, creio que vai ficar na história também, né, de que isso, né, foi feito dentro da própria Constituição que exige, de fato, que a gente possa ter esse direito e tenha garantido isso. E o governo também, né, tem de agradecer o empenho também de todos os povos, aí é uma via de mão dupla, né, eu estou muito aqui impressionado com a garra do Edinho Makuxi. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, muita gente se pergunta isso, Edinho, e talvez você possa nos explicar melhor, né, muita gente diz que se os Anomami tem terra para plantar, tem rios, por que que eles estão passando fome, né? Por que que eles estão nessa situação se existe a terra e tudo mais ali? Explica pra gente, Edinho. A gente sabe, mas é importante você explicar. Bom, primeiro, né, dizer de forma diabólica, né, quem realmente teria, né, liberdade e dignidade para viver se alguém tomasse a sua casa, se alguém contaminasse a sua água, se alguém derrubasse a planta que faz parte da tua vida. Então, o verdadeiro câncer, né, que está matando o povo Yanomami hoje, é o garimpo e o garimpeiro. Esse é o maior problema. Eles tiveram sempre a sua vida assim, de forma autônoma, mas quando houve essa expansão do garimpo que a violentou, tirou a liberdade, a dignidade, né, ameaças, violências, né, que não estão só mortos fisicamente, mas psicoscologicamente, acabou, né? Então, não dá para desviar essa função de que tem muita terra e por isso, e por que que estão passando fome. Essa é uma pergunta, né, não para você, mas para todos aqueles que perguntam isso, é uma pergunta muito, né, muito baixa. É até uma pergunta criminosa. É uma pergunta criminosa, porque você comunga com aquilo que está, né, querendo desviar o foco de que, né, mesmo que chamar que o indígena está morrendo de forma, porque ele é preguiçoso, porque ele não é gente, porque ele não tem capacidade, então é um olhar discriminatório, preconceituoso, racista também, né, de muitos que pregam isso na mídia até, né, divulgam essas informações com esse questionamento. Mas eu queria ver se fosse a filha de alguém que fala isso, sendo estrupado, né, mulher sendo morta, né, filho sendo, né, espancado, eu queria ver se o cara falava essa besteira. Então, acho que, né, a gente também não entra muito nesse mérito do estado emocional, mas é importante dizer a verdade, porque a verdade dói, mas tem que ser dita. Então, acho que essa é uma realidade que ninguém queria, mas a gente... A gente dizer aqui, né, na TVT, dizer o quão essa pergunta é criminosa, inadequada. E aí a gente tem a palavra aqui do Adinho Makushi para corroborar realmente com essa leitura. Edinho, serviços de saúde e Anomami, o que aconteceu? Com esses serviços de saúde nos últimos anos? E como é que isso está sendo corrigido agora por esse novo governo? Então, primeiro dizer que a CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, foi uma conquista nossa no movimento indígena. A gente teve essa iniciativa de apresentar para o governo, tanto é que quando se criou aqui em Roraima, criou os dois de Sene, né. Um para os povos, né, que trata de Makushi, Wapishana e outro, e uma especificamente para cuidar da saúde e Anomami, que é o de Sene e Anomami. Mas aí quando houve uma gestão por interferência política, né, a situação acabou mudando o foco, né. Acabou mudando o foco no sentido de beneficiar, de fato, né, o político e de quem estava sendo indicado pelo político. E aí houve todo aquele desvio de recursos, né. Enfim, é uma serrealidade que ninguém gostaria de ver, se fosse um trabalho sério, se fosse um trabalho honesto, se fosse, de fato, investido pela quantidade de orçamento que tem, daria para dar essa condição. Infelizmente, né, é o que aconteceu, mas isso não parou por aí. Houve, de fato, né, aí um presidente, né, que projetou, de fato, né, exterminar o povo e Anomami, né, fazendo indicações de pessoas que não têm afinidade nenhuma para coordenar um disseio, que não entende nada de saúde. Estou falando de pessoas militares, né, que foram para um espaço que não entende nada de saúde, não entende nada de comunidade indígena, portanto, né, para colaborar houve toda essa dispensão, né, até quase virou moda, né, de estar colocando um coordenador hoje e tirando amanhã, assim como que fosse, né, o povo e Anomami fosse animal, né, que pudesse ser cuidado de qualquer jeito e que não foi feita nenhuma assistência durante, né, esse processo. Então, é toda essa interferência política, de fato, é o que tirou e que colaborou, né, para que hoje a gente estivesse, né, vendo essas tragédias que estão acontecendo na terra de Anomami. Edinho Makuxi, aqui no Bom Pra Todos, muito especial a presença do Edinho aqui. Deixa eu te perguntar, salvo engano, no Roraima tem 650 mil habitantes e também 70 mil garimpeiros, né, desses 70 mil, 20 ou pouco mais estavam ali em território Anomami. Pergunta que eu gostaria de fazer é que como lidar com essa violência, com essa pressão do poder econômico, pelo ouro, pelo garimpo, se o governo do Estado está diretamente envolvido também com essas coisas e a gente sempre assiste isso. Será que não teria de, por exemplo, né, o ideal não seria eleger no governo de Roraima alguém muito comprometido, né, com essas questões? Como é que você vê esse desafio aí para vocês? Então, nós temos um desafio primeiro que nós temos um governo, né, que comungou e que continua comungando, né, com a ideologia do presidente genocida, né. Outra coisa, é importante dizer, como é que a gente teria a força para resolver esses problemas de garimpo aqui na terra indígena e Anomami e outras terras indígenas, se a gente teve um governo que fez até um, né, um projeto de lei para legalizar garimpo, né, fora de terra indígena, sendo que aqui em Roraima não existe garimpo em terra, em fora de terra indígena. De fato, era, né, só uma coisa falsa para poder lavar o ouro do garimpo, né, que existe nas terras indígenas de forma ilegal. E aí, para nós, é um desafio, né, a gente hoje também está trabalhando muito nessa questão da formação política, né, porque a gente pretende trabalhar fortemente para que também a gente possa assumir esses passos. A gente sabe que, né, opera a força da corrupção, né, da velha política, né, do assistencialismo, né, e da politicagem, né, que é um desafio para nós, mas a gente está buscando também, né, trabalhar isso forte para que a gente possa, né, fazer a população, tanto indígena ou indígena, entender que, de fato, é possível ter, né, fortes pessoas no poder que possam, de fato, né, fazer o desenvolvimento do estado de Roraima, né, crescer sem contaminar a água, sem envenenar o solo, né, sem matar as pessoas. Edinho Makuxi, você tem algum dado sobre o tempo que um rio, como desses três rios principais ali do território Yanomami, quanto tempo demora para ele voltar a ser, voltar a ter água pura para as comunidades, depois de contaminado pelo mercúrio? Você tem algum dado nesse sentido? Olha, eu não tenho dado, mas a gente sabe que é um processo que não leva nem médio prazo, né, tem que ter uma recuperação de longo prazo, porque a natureza tem as suas reações e ela não depende da força do homem e nem depende do planejamento do homem. Depende de um planejamento por recuperação por si próprio, mas isso tem que ser, né, uma missão importante de recuperação, porque a gente não pode dizer que, olha, com 10 anos a gente consiga resolver esse problema, porque a gente não sabe a quantidade de mercúrio que foram despejados. na verdade foram feitas a transposição até de rios que acabaram, né, com os rios, entendeu? Foram subterrados o rio, a água virou lama, entendeu? Então, não tem como a gente calcular o tempo que a gente pode dizer, olha, com 10 anos esse rio está beleza, né? A gente não pode nunca falar isso, o que a gente pode é projetar é de um trabalho contínuo para que isso seja recuperado um dia. quando a gente não sabe. Perfeitamente. Adinho, Makuxi, eu quero te agradecer imensamente, tá, dizer que nós aqui da TVT estamos à disposição para todas as situações que vocês precisarem e vamos, está fazendo a cobertura, sempre a gente faz aqui a cobertura sobre a situação dos Yanomami e a situação dos indígenas no Brasil de maneira geral, porque não é só o povo Yanomami que está sofrendo hoje com todos os desmandos, né? Que foram, infelizmente, aqui transcorridos no Brasil. Obrigado, Edinho Makuxi, sucesso, boa sorte, bom trabalho aí na sua luta junto aos povos indígenas. Um abraço a todos. Obrigado, Edinho Makuxi, fantástico, hein? Grande, grande liderança aqui conosco. Conosco.